Eu ouvi, numa reunião da NATO, a então secretária de Estado norte-americana, a senhora Condoleza Reis, defender que era absolutamente necessário trazer a Ucrânia para a nossa zona de influência, roubando-a à zona de influência da Rússia. E numa reunião onde estavam vinte e tal ministros dos vossos estrangeiros e da defesa e da NATO, eu fui a única voz que se levantou a dizer cuidado com esse projeto, porque só a mal é que o Ocidente vai conseguir roubar a Ucrânia à zona de influência da Rússia. É uma zona de influência de mais de mil anos. Durante a maior parte dos quais a Ucrânia foi uma província da Rússia, não foi sequer independente, Kiev foi a origem histórica da nação russa, e o povo ruso, o povo humilde, anónimo, ainda hoje usa, eu soubíssimo pela análise de uma grande especialista francesa, da academia francesa, Helene Carré de Honkouz, escreveu vários livros sobre a Rússia, muitíssimo interessantes, o povo ainda hoje distingue entre a Rússia, que corresponde àquilo que é hoje a Federação Rússia, e a Santa Mãe Rússia, que é a Rússia mais a Ucrânia, mais a Biela Rússia. Ainda hoje, este é o sentimento popular. E, portanto, não vai ser a bem que isso vai ser conseguido. Infelizmente, aqui que era uma ideia maluca de um presidente maluco, passou para a administração Obama. Talvez, porque não tenha tido muito êxito em vários cenários internacionais, apoiou, a meu ver, erradamente, as pretensões da senhora Merkel de trazer a Ucrânia para a União Europeia e para a NATO. A senhora Merkel não tem consciência histórica. Porque o último líder alemão que escreveu e praticou uma atlética de absorção da Ucrânia foi um senhor chamado Adolfo Hitler, que queria fazer da Ucrânia o celeiro da Alemanha, e quando a Alemanha dominasse a Europa, o celeiro da Europa. Portanto, definir isto como um objetivo prioritário da política externa alemã, da política externa europeia, da política externa ocidental, parece-me um erro catastrófico, ao qual a Rússia, obviamente, tem respondido com manifestações crescentes de indisposição, de má votar e, a qualquer via, de ameaças. Não é por acaso que andam a aparecer barbas e vejões russos nos mares e nos ares da Europa Ocidental. E talvez não seja por acaso que alguns desses aviões e desses barcos tenham andado em território nacional português. Armas territoriais, zonas económicas colusivas, e, por acaso, não é por acaso que andam a aparecer barbas e vejões russos. Porque, já, já estivemos a ter espécie de desculpa. Não, vamos tentar abrigir. Mas, a meu ver, o que isto significa não é uma ameaça específica a Portugal. É dizer a toda a Europa que pertence à NATO que, independente dos mísseis, independentemente dos mísseis que a Rússia tem, ainda tem todos os mísseis nucleares que tinha no tempo da Guerra Fria, independentemente disso, os seus meios clássicos, aviões e navios, etc., rapidamente estão no espaço territorial do país mais ocidental da Europa. Se estes juntarmos a enorme estabilidade no Médio Oriente, a ambiguidade tremenda de que se reveste a atual política na Turquia, o desastre que é a política ocidental relativamente ao Médio Oriente alargado, designadamente o Iraque, o Afeganistão, o Paquistão, etc. O problema do Irã, que está longe de estar do fim. O radicalismo de Israel, que já não respeita os conselhos americanos, muito menos os europeus. Nós podemos estar, eventualmente, eu quero acreditar que não, todos os dias rezo para que isso não aconteça, mas nós podemos estar insensivelmente a repetir 100 anos depois aqueles passos cegos que levaram vários países europeus que não queriam nenhuma guerra a entrar numa das guerras mais devastadoras e mais mortifas que a humanidade conheceu até hoje. é preciso, portanto, muito cuidado, muita contenção. É preciso, sobretudo, que a Europa não vá cegamente e evidentemente atrás das diretivas norte-americanas que ainda por cima venham da Administração Bush, que é a ala direita do Partido Republicano. Uma vez que terminei o meu tempo, queria só resumir em duas palavras o que me parece sobre as lutas internas. Eu faço minhas as palavras dos dois primeiros oradores que me precederam. Estão internos. Acho que o nosso país precisa precisa de acreditar, precisa de ter um objetivo, precisa de ter um plano, precisa de saber o que é que quer ser. Nas minhas contas, verifico que estamos a pouco mais de 30 anos de celebrar nove séculos de independência de Portugal. Já não são oito séculos. Nem oito séculos e mais. Estamos a 30 anos de celebrar nove séculos de independência. Que país é que nós queremos ser nessa data que eu espero que seja festejado com digna e alegremente por todos os portugueses em liberdade, em democracia e em justiça social. Temos quatro legislaturas ou cinco daqui até lá. Descontando os primeiros anos de trabalhos preparatórios. Acho que podíamos mobilizarmos todos para que Portugal fosse nessa altura o país que sonhámos em 25 de Abril e que, infelizmente, está cada vez mais longe desse sofrer. Muito obrigado. Aplausos. 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 Obrigada.